Escolhe o lugar, pô não, LuGamer, escolhe o lugar e vai Pô, louco, pô, eu? Escolhe o lugar e só vai, ok, bonito Esse não tá aí embaixo Ih, Lu, que bosta que eu tô... Nossa, olha aí, véi Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Tá aqui, nessa casa aqui, ó Não tem nenhum que tem flecha, não tem nenhum, não tem nenhum Vamos, vamos, vamos Ele tava cego Ele tinha que esperar o bagulho explorar, mano Levanta ele, levanta ele, levanta ele Tá ali, hein, pra casa, olha aí Na mão, Rússia Mas eu deixei ele miado pra caralho, mano Vamos ficar, eu não vejo esse guerreiro, não, véi Vamos, vamos É isso, meu guerreiro, essa, essa M16 é automática, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que ele tá com, que ele tem loot É óbvio que sim, meu guerreiro Eu jogo com M16 automática Aqui, baraca, não aberto, não aberto, baraca Aqui, baraca Eu sei, eu sei, eu sei Tá aqui embaixo, deve tá aqui pra baixo aqui, ó Pega pra casa, pega pra casa Pega no cover, pega no cover Tá no muro ali, ó Vou marcar Tocam uma bomba lá, tocam uma bomba lá, tocam uma bomba lá nele Já era, já era, já era Cadê os caras, velho? Tá naquela casa lá, não, foi? Tá naquela casa lá, não foi? Foi um Nossa, jogou de... Tô me dando na casa, eu vou de defeito, ele vai tá cantando Vem comigo, vem comigo, vem comigo Sai, que é esboca Peraí 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 Cadê? Aê, tô me, tô me, tô me Peraí 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 que eu já vou levantar você já, peraí Ah, tem tudo, levanta e leva Peraí Vai Ah 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 Vem comigo, vem comigo, vem comigo Enети Peraí Cale É aqui Pera aí, deixa eu pegar 2x aqui. Aonde tá o baiano? Pera aí, pera aí. Aonde tá o baiano, véi? Aonde tá o baiano, véi? Fala logo onde tá o baiano, véi. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Ah, esse filho da puta, mano. Esse cara do carro. Meu Deus do céu, mano. Cadê ele? Ah, agora eu sou dele. Fodeu. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não é isso, véi? Posso sair, véi. Derrubei um enquanto sai pro outro. Fica na smoke, véi. Tô descendo pra... Tô descendo na smoke. Tô descendo na smoke. Nossa, meu, hein? Levanta ele aí, véi. Muito tempo parado no aberto, véi. Cara, ainda buga minha tela aqui. Fica pra lá, hein? Pô. Tem um passo aqui, véi. Pior que não tá dando pra ver eu tô jogando, hein, véi. Tá bugado minha caixa. Tá, mano. Vou tacar a bomb em mim, filha da puta. Tô vendo que o mundo atrasado, porque o cara já vazou tem tempo. Vou tacar a bomb em mim, filha da puta, né, véi. Beleza, rouba aí, seu otário. Porra. Outra não. Tem que ser no spray de 4x e tenta matar esse cara aqui. Mano. Pior não foi isso não, véi. E aqueles caras que não fizeram? Tem que ser no spray de 5x e tenta matar o jantar. Caralho, já quase foi a 5 da manhã, não importa. Mais um. Caiu mais um. Só tem que ir pra esse cara. E aí, velho. Um. Tô vendo mais um ali Mais um Ai, fodeu Já vi Acabou Valeu, velho Dá like, dá like, dá like Beleza É nóis É nóis É nóis